Um pouco de molho, um saco de balas e um alho. O cheiro é horrível. Deve ser porque eu vou ficar horrivelmente rico. Alô? O Zeca ligou. Quer saber quanto sal coloca. Aninha disse que ela e a Lulu usaram duas colheres. E não esqueça as cabeças de peixe. Isso é o que faz as folhas virarem moedas. Carequinha, o que está fazendo? Tire essa coisa fedoreta daqui, bolinha franzá. A culpa é dele. A minha cara está fedendo a peste. Ai, o que faremos agora? Se o meu pai vir isso, ele vai ficar furioso. Lulu, palhares? Quero que você fale essas folhas agora mesmo e nada de desculpas. Anda logo! Lulu, você nos enganou. Você não pode fazer moedas com folhas. Ei, mas isso é igual a um gnomo. Só que em vez de virar ouro, nós giramos o bolinha. E ainda sairemos ganhando se vermos aí metade do dinheiro que o papai me deu. Até lá. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. E aindathen?